Aí pessoal, mais um react aqui no Reações né, aqui no canal Esporte e Palmeiras, né Vamos ver como é que o Palmeiras se sai hoje aí E o Palmeiras todo de branquinho jogando, cara Não entendo isso Não podia jogar de verde, vai misturar com vermelho, cara Nada a ver uma coisa com a outra, né Sei que mania que tem aqui no Brasil Um time sempre tem que estar de branco Cara, porra, na Europa não tem dessa, né Você vê os caras jogando lá Normal, né Mas vamos lá, o que vai dar nisso aí Palmeiras Tem que ganhar, né Já tá jogando em cima dos caras Marcação alta no comecinho do jogo 40 segundos Pra cima vai, Breno Lopes Felipe Nela jogando na zaga Renan Luan Veiga, Marcos Rocha Vamos fazer Deverson Ah, toda aquela galerinha Veiga Danilo jogando Jairusão no gol Ei, Jairusão Isso aí, mano As linhas defensivas O Everton tá na seleção ainda, né Ó, o Zé Rafael Parece que o Scarpa não tá jogando Ou tá Ah, não, tá sim Pata, mano Zé Rafael Chuta com mais força Três minutos e meio, velho No meio da área Tá belando Ficou de frente com o goleiro Chuta forte, cara Meu Deus do céu É muita ruindade Ah, Veiga Toca direito, Veiga Toca bonito, mano Tá vendo que o cara tá na tua frente Ganhou o escanteio Mas dá pra ter feito o gol, mano Quarto minuto, ó Tá indo bem Tá bonito Tá indo pra cima Mas tem que acertar esse último pato aí E o Scarpa tá jogando Vai cobrar esse escanteio Aí Mas é foda, né Imagina esse esporte aí Com Thiago Neves E André Deus do céu O Palmeiras perder com um time desse, mano Com Thiago Neves e André Esse Thiago Neves Os caras são aqueles jogadores relapsam Que jogam só por jogar, por dinheiro Não tem a maior camisa de nenhum time Thiago Neves nem se fala, então, né Teve aquele episódio no Cruzeiro lá Que ele pedindo dinheiro pro Pro presidente, né Ah, paga um salário aí Daí a gente joga Aí vai lá e chuta pra fora o pênalti ainda Bem na partida Muito descarado aqui Tranqueira Jogador tranqueira Ele e o André Deus do livro São ruins pra caramba O André é relapso Tem potencial, tem tudo Mas é relapso Tranca Tipo Sei lá Não gosta de jogar O Luan dá uma esticada Pro Marco Rocha Bonito O Patro Luan faz uns lançamentos bonitos Mas o Marco Rocha pega e cruza errado na área Não é que pode, né Renan E agora, claro que foi um chutão, né Fez o que o Zé Rafael não fez O Rafael recebeu uma bola linda do Scarfo Linda, livre Era tocar direito, no máximo dar um toquinho Ele pegou e foi enfeitar e perdeu o time da jogada E é o cartão amarelo Pra quem, pra quem Marco Rocha Também perderam a bola ali O cara não saiu no Breno Lopes Meio que perdeu a bola Foi falta do Breno Lopes também, né, mano Foi falta do Breno Lopes Aí o cara Marco Rocha foi obrigado a fazer a falta Meu Deus O Danilo perdeu uma bola pro Thiago Neves, velho Thiago Neves, quer dizer Ele chuteu a bola Ele não perdeu Ele deu Falta de atenção do caramba, mano Ai, meu Deus do céu Não dá bem que o cara é ruim, mano Puta, que falha da zaga, hein Entregou a bola no pé do cara Cara, não entendi agora, velho Cruzamento do escarpo O Davidson não pegou E sobrou pro O Veiga Ah, mas não tocou no braço Mas mesmo assim ele errou o chute, né Foi no corpo Ah Mas chutou mal Tô em cima do goleiro também, o Veiga 22 minutos O jogo tá meio morno Palmeiras marcando alto Em cima do esporte Melhor que o esporte Mas tá morno, hein O negócio tá meio devagar Qualquer hora sai gol Eu confio nisso, né Não é um jogo que o Palmeiras vai perder Não é possível Só se mudar muita coisa Tinha agora pro escarpo pra cobrar É a expectativa, né Vai ir pra fora essa bola do escarpo Não deu jogo Não deu gol 32 Deverson pegou Perdeu um gol na cara Ele chutou forte Mas ele chutou sem olhar Estou no meio do gol Bem onde tava o goleiro Aí eu vou pegar uma encomenda lá embaixo Que chegou Num horário que eu não tava programando E é perigoso eu voltar E ter um gol do Palmeiras ainda E pra eu perder o gol Meu Deus Tomara que não saia nada Nesse intervalozinho que eu tô fazendo aqui O jogo tá correndo, né Retornando com a encomenda E tá frio, cara Parece que esfriou Caramba, né O que for Lá dentro não tá tão frio assim, não Cheguei De volta 36 e meio Não aconteceu nada Não vi, né Vamos ver Continuando com o jogo aqui Golaço Golaço, mano Escarpa Que golaço, meu Jogada do Danilo Danilo jogou de lateral, velho Cruzou pro meio Golaço Que massa, mano Que gol bonito, hein Danilão, ó De lateral Pedalou Cruzou pra área Escarpa Sozinho no meio Vamos lá, derra O time Isso aí, mano Vamos pra cima Bateu a bola no braço do Veiga Não teve juiz de árbitro de vídeo Ah, vai ser pênalti Vai cobrar pênalti Vai dar pênalti Que bosta, velho Acabou de fazer o gol, cara 42 Vai ser pênalti Não, não deu pênalti Ufa Não sei como que não deu Porque bateu na mão do Veiga Uã, rapaz 44 minutos Dá um passe pro cara do esporte Fazer o gol Praticamente, mano Quase que É sorte, velho Que não foi Pô, se no gol era gol, velho Como é que pode, cara Na frente da Águia Luan pega e enrola a bola Pro zagueiro Pro cara do esporte Fazer o gol Pra acabar, velho Ô, Luan Quase que saiu um gol contra Agora do esporte, hein Meu Deus Que chute do Breno Lopes 46,5 Vamos pra escanteio Vai, Scarpa Coloca esse escanteio aí Põe na cabeça do Deivinho Aí, não deu nada Vai acabar o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo 1x0, Verdão Espero que volte melhor, né Vamos matar esse jogo logo Não vamos matar sufoco, não Pelo amor de Deus Aí começou o segundo tempo E eu tô estranho Parece que eu tô com febre Tá com frio Caralho Já tô vacinado Já Caralho Mó contra-ataque do esporte Agora, hein 9 minutos E meio O cara perdeu o gol, hein Tiago Neves E o seu Luan 21 minutos Fazendo caca, mano Ele deixou o braço Na boca do cara, velho Na cara do rapaz O juiz não vai dar cartão De... De... Sei lá, velho De sorte, viu E vai entrar 3 William Rony Quem mais? Danilo Barbosa Saindo o Veiga Entrou o Rony Sai Scarpa Pro Danilo Barbosa Scarpa deve estar cansada Já percebe-se Nossa, saindo o Breno Lopes Vai entrar o William Ah, os caras vão meter o pau Tô até vendo Os técnicos de plantão aí Vão meter o pau Ah, o Jair Salvando nós, mano Tiago Neves Pegou uma bola Do Felipe Melo De presente, hein Dentro da área, velho 26 minutos O Palmeiras tá tomando Muito ataque Nesse segundo tempo, hein Piorou o time O time não tá bem O time tá faltando intensidade Tem que ir pra cima Ganhar esse jogo, pô Não pode perder Nem pra ataca do time Nem perder Deus, de novo Essa bola na área Pelo amor de Deus Gabriel Menino Entrando no time No lugar do Zé Rafael Que cansou O Zé Rafael tá moído já 32 minutos 32 minutos Do segundo tempo, né Olha lá O Victor Luiz Tá pensando no lugar do Davidson Será que vai melhorar? Mas aí o Felipe Melo Tá caído lá Deu uma cabeçada Ninguém sabe Quem que vai sair Nossa Mas que finalização Sem vergonha Do bigode agora Ah, bigode Tem drible o cara, meu Putz Não tá vendo o cara Na tua frente aí 39 Já matava o jogo Ai, caralho Só tá dando esporte No final agora, mano 42 Ó, descantei pro cara O cara tá martelando o Palmeiras Só falta tomar um gol No finalzinho agora, hein Pô, tem que fazer um gol, cara Tem que fazer mais um gol Pra matar esse jogo Pelo amor de Deus Não vamos ficar sofrendo O time piorou Depois das mudanças Sei lá Os caras em vez de ir pra cima Parece que não vai, velho Palmeiras não fica com a bola, cara Não acerta uma, mano Meu Deus do céu O que que é isso? Ih, os caras estão pedindo pênalti Vamos ver Imagina fazer um pênalti agora Meu Deus Não foi pênalti Não foi pênalti Foi mão Mas veio do rebate Do jogador do Palmeiras Mandou seguir, seu juiz A esta não foi pênalti Vambora Já vem na cagada É muita sopa pro azar, velho Fica dando sopa pro azar Tem que fazer gol antes Tem que matar o jogo Aí no final Fica esse sufoco aí, meu Que que é isso? Os caras vão vir pra cima Natural Aí fica dando sopa pro azar Daí vai que dá um pênalti Numa merda dessa E aí? Cara, com 44 minutos Porra Será que não pensa nisso? Pra você administrar o jogo Você tem que fazer gordura E um gol não é gordura, velho Um gol não é gordura Gordura é pelo menos Um dois ou três Aí sim Vai administrar o jogo Tá ganhando de dois a zero Você procura administrar o jogo Você toma a mão um gol Aí você procura fazer mais outro Não pode ficar com um gol só de gordura É muito pouco Ó, o Vitor Luiz Fintando o cara, meu Botou a bola Entre as pernas do cara E o cara teve que fazer a falta Pra segurar ele, né? Ele ia pra dentro do gol Do gol Ele ia pra dentro do gol Ele podia ser um cartão Vim, né, seu juiz? Ó, 46 Vai até 50 É um perigo Esse período do jogo aí, mano Puta que pariu, velho Quase que o Danilo Faz mais um gol, hein? Cruzamento do Vitor Luiz Ó, milagre Do fundo Danilo de frente O zagueiro Se jogou em cima da bola, cara Puta, eu vi essa bola Dentro do gol Se não fosse o zagueiro Era gol Mas que jogada, hein? Tá vendo? É assim que se joga É profundidade Do fundo Do fundo Pra chutar pro meio Não é do meio pra dentro É estranho Ah, pitou o final Acabou o jogo 1x0 Num sufoco no final, né? Pra variar, né? O Palmeiras caiu muito De rendimento no segundo tempo E os comentaristas Já estão falando Que caiu depois Que o Abel mexeu Muito pelo contrário Já tinha caído De rendimento O Abel colocou E piorou Na verdade, né? Eu acho que os jogadores Que entraram Que era pra melhorar O time Acabaram não fazendo O que tinha que fazer Essa é a minha visão De boa Mas foi Um primeiro tempo Muito bom, né? Poderia ser melhor Porque eu acho que Tem um time pra ganhar Pra fazer dois, três No esporte tranquilo No primeiro tempo E podia estar sossegado Aí no final, né? Não ficar sofrendo Mas É o Palmeiras, né? Valeu O Marilson O Marilson O Marilson